Em Fortaleza, a Secretaria de Meio Ambiente quer evitar novos incêndios no Parque do Cocó. É a terceira vez que técnicos da Secretaria do Meio Ambiente visitam a área devastada do Parque do Cocó. No último domingo, um incêndio de grandes proporções atingiu um hectare e meio de vegetação, maior que um campo de futebol. Dava para ver a fumaça de longe. Essa área foi a mais atingida do parque. O fogo se alastrou rápido. Por sorte, não atingiu árvores altas, com mais de 3 metros, como aquelas ali. De acordo com os técnicos, a umidade da mata contribuiu para que o incêndio não fosse maior. O canal principal do rio está a mais ou menos 100 metros daqui. Mas existe uma área que se torna alagável e existe uma vegetação adaptada a esse tipo de condição de umidade. E essa vegetação foi a que foi atingida. Para evitar que novos incêndios aconteçam, a Secretaria reforçou algumas medidas de segurança no local. Considerado uma área de proteção permanente. Por isso, a partir dessa semana, haverá conversas com a população do entorno sobre os cuidados com o solo. Alguém que vai pescar e faz uma fogueira para comer o peixe. Ou então, alguém que queima o lixo dentro da área do parque. Tudo aquilo ali pode gerar um grande incêndio. É um trabalho, sobretudo, de educação ambiental que nós agora estamos tentando fortalecer com as comunidades locais. Obrigado. Obrigado.